Olá ouvinte, você está ouvindo o Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br e se você não sabe o que é o Notícias Casuais, é um podcast no qual a gente fala a nossa opinião aqui sobre as melhores notícias da quinzena gamer e é um podcast também que se alterna entre o podcast temático e ele mesmo toda semana, então nessa semana você está ouvindo Notícias Casuais e semana que vem, do nada, você está ouvindo um episódio temático escolhido por nós aqui conforme a opinião das pessoas, então fica atento aí aos links dessa publicação, aos links da descrição que você consegue ver aí no seu aplicativo de podcast e você consegue até mesmo opinar e pedir um tema para que a gente grave no futuro, então olha aí os links da descrição e interage com a gente e eu sou o James e estou aqui novamente com a Bia e antes da gente fazer aqui o Notícias Casuais de hoje, quero dizer que a gente infelizmente não tem o Lucas então quem que vai ter que fazer esse sacrifício de ler aqui as melhores manchetes da quinzena gamer de forma a te levar ao erro, vai ser eu então fica atento aí que eu vou ler a partir de agora, hein Leon agora fala português, mas o cachorro nem mesmo fala Switch recebeu a versão de 360 de Alan Wake Steam quer mais dinheiro de você Fallout 4 saiu para a nova geração A era da mitologia vai ser recontada Age of Empires faz aniversário e quem ganha é você O bruxo vai ficar irrealista na Máquina 5 Jogos grátis no Playstation Uncharted flopou e Sony não gostou Hideo Kojima tá inventando tendência O protocolo de Caliço não vai falar japonês Tio Phil disse que o Xbox vai ficar mais caro, mas a gente pode esperar Agora só dois jogos grátis no Xbox Game Pass fracassou em assinaturas Twitter está banindo quem não paga o selo de verificado Mais jogos grátis de Xbox pra quem paga Microsoft tá perdendo dinheiro e vai a falência Abandon pode estar abandonado Google agora deixa seu PC rodar Android E jogos pagos de novembro Então você tá ouvindo aqui nesse momento a versão demo desse episódio E isso aconteceu porque mais uma vez na Quinzena Gamer Que a gente não teve pelo menos um apoio novo Então a Bia vai te contar como você faz Pra acessar aí o nosso programa de apoio E fazer parte dessa família que nos apoia Todo mês com seu suado dinheirinho Se quiser nos apoiar e principalmente aí ver todos os episódios inteiros Quando a gente não tem um apoiador na quinzena É só entrar em apoia.se Barra jogando casualmente E escolher ali qual que é a versão de apoio Que mais se encaixa no que você quer E nos ouvir em episódios bônus Episódios completos sempre É isso, lembrando que se você nos apoiar Você tem sempre a versão completa do Notícias Casuais E também pode participar de sorteios de cartões presentes Na loja de games A sua escolha você escolhe Se você quer gastar Se você quer esse gift card aí do Switch Do Playstation, do Xbox E também a cada quinze dias a gente dá um jogo grátis Pro pessoal que apoia a gente ali Então vai lá em apoia.se Barra jogando casualmente E nos apoie Lembrando que você vai ouvir até a sexta notícia Desse episódio Então se você quiser ouvir o resto Apoia.se Barra jogando casualmente E a gente vai pra primeira notícia aqui Falar de Resident Evil 4 Remake Porque ele vai ter dublagem em português do Brasil Eu acho que é a primeira vez que a gente tem um Resident Evil Dublado em nosso idioma E nossa, eu nem tava hiper animada pra jogar Mas agora eu preciso ver essa dublagem Vou ser obrigada Que triste né Vou ser obrigada a jogar Resident Evil Nossa É, eu nem esperava pra falar a verdade Que Resident Evil tivesse dublagem Na minha cabeça Por algum motivo Todos os jogos eram dublados Do Resident Evil Faz muito tempo que eu jogo Nossa, que interessante Mas na minha cabeça era, entendeu? Tinha a versão Mas na verdade eram legendas São legendas que tem Isso Eu comecei a jogar mais jogo dublado Depois tipo da Sei lá Depois de um bom tempo assim Que eu tinha Playstation 4 Eu acho que os primeiros jogos dublados Que eu joguei devem ter sido Horizon e Detroit Provavelmente Então eu também não sou muito acostumada Com jogo dublado não Mas Fiquei bem feliz Gosto da ideia Sempre bom Tem uma galera que não gosta de ler legenda Então quem sabe Esse pessoal conhece agora Resident Evil Não sei se começar pelo 4 É a melhor ideia Mas Tamo aí né Ah, o bom é que o 4 Ele funciona muito bem De forma independente dos outros jogos Pelo menos pra mim É, justo Se fosse algum dos outros Talvez fosse mais complicado É que eu não sei se a galera Vai ficar confusa De começar Pelo 4 Do nada É, exatamente Mas assim Eu acho que Basta você ter o Contexto de quem é Leon O que ele tá fazendo ali Que ele era um cara Que sobreviveu ao A epidemia A epidemia Que a gente pode chamar O apocalipse zumbi Que teve em Raccoon City E daí ele tá agora Em resgate da filha Do presidente dos Estados Unidos Não sabe se lá o porquê Mas ele foi lá Resgatar ela E falar em resgate E mudanças e tudo mais A gente teve uma notícia triste Do cachorro Que a gente salva logo no começo De uma armadilha No Resident Evil 4 original Ele originalmente Você encontra ele No meio do caminho Assim E ele tá preso Numa armadilha de urso Aquelas armadilhas que fecham Igual de desenho animado Sabe E você tem a opção Deixar ele fugir Deixar ele ali Ou você abre a armadilha E ele sai correndo Agora a IGN É um site bastante Renomado De games Divulgou que no Resident Evil 4 remake Esse cachorro vai estar Simplesmente morto Então você vai chegar Tarde demais Pra ajudar ele ali Eu não sei o porquê Que eles resolveram Fazer essa mudança Mas É uma mudança Que eles resolveram Fazer no remake do jogo Então Eu não sei o motivo ainda Talvez você venha Encontrar ele mais pra frente No jogo em si Mas Fica aí O spoiler Desde já De alguma coisa Que acontece no início Nossa Que mudança Específica E aleatória Exatamente Não sei o que justifica Essa mudança Mas Resolveram aí Sacanear o pessoal Que gostava do cachorro Nossa Tive até aquele perfil No Twitter lá Can you pet the dog Eles estão falando Mas como assim Agora você não pode Pet the dog Nem salvar o bichinho A galera não quis animar O cachorro se mexendo E falou Ah Deixa É então O cachorro na verdade No Resident Evil 4 original Ele tem uma influência Mais a frente Não vou falar o que acontece Pra não estragar a experiência De ninguém Mas eu não sei Eu fico curioso Pra saber como é que eles vão Fazer isso acontecer agora Vai ser o fantasma do cachorro É pode ser O espírito deles O cachorro Vem em forma de zumbi Isso É exatamente Exatamente Perfeito Falar em zumbis E espíritos E aparições A gente vai pra próxima notícia Falar de Alan Wake Fizeram uma comparação aí Do Alan Wake Remastered Na versão do jogo De Switch E de Xbox Então Eu tenho a versão De Xbox E ela Eu jogo no Xbox Series S O console que eu tenho Ele roda em cerca de 1440p Se não me engano Mas apesar da minha televisão Ir até no máximo 1080p Mas é um jogo Bastante bonito Eu consigo ver a diferença Da versão de 360p Pra essa Tanto nos gráficos E também em questão De quadros por segundo Ele roda a 60fps No Xbox Series S E no Switch Parece que ele tá rodando Como se fosse a versão Do Xbox 360 Apesar de ser a versão Remastered Só que com uma qualidade Mais baixa ainda Do que a 360 Então Assim Eu não sei o que aconteceu Nesse port Mas ele ficou vergonhoso Porque por exemplo Na dock Quando você coloca na TV Ele roda abaixo de 1080p E no modo portátil Ele roda abaixo De 720p Nossa E nem mesmo Ele consegue atingir Sempre a 34fps Sem falar que a resolução Tá muito assim Dá aquela impressão Que você tá com miopia Sabe Eu tenho miopia Então eu sei como é Que é enxergar a vida Sem óculos Então quando eu jogo Quando você vê O jogo rodando No Switch Parece que você tem miopia Mesmo que você não tenha É muito estranho Nossa E tipo Só por uma curiosidade Você sabe dizer Algum jogo Que tipo Tenha uma resolução Muito boa no Switch Pra gente ter de comparação Pra tipo O Switch consegue Fazer isso aqui Eu vou dizer pra você Que eu consigo lembrar agora De Mario Kart 8 Que é um jogo de Wii U Ele foi importado pro Switch Ele rodava no Wii U A 720p E no Switch ele roda 1080p Então a resolução dele É muito boa Ok E você não Vê nada borrado Sabe Então Realmente esse jogo aqui Tá parecendo que foi feito Com muita preguiça Porque o Switch tem capacidade De rodar acima disso De verdade É muito estranho E é realmente Dá a impressão Que tudo tem um Tipo Tá tão Estranhinho Que a impressão Que tem aqui Colocar um filtro Na frente de tudo É exatamente Eu acho que isso teria sido melhor Se eles tivessem Feito o port do Alan Wake De 360 mesmo Sabe Ah provável Porque daí não teria esse problema De ser uma coisa Que demanda mais Performance do Switch Porque como eu falei É a versão remastered Então tem bastante coisa ali Que foi feita A partir da versão original Deixou o jogo Mais pesado Mas mesmo assim Não era pra ser feio Assim também não Ele foi lançado no Switch Pelo menos no Brasil Com preço de R$99 E se você tiver Uma conta da Argentina Uma forma de comprar lá Tava R$25 até pouco tempo atrás E agora subiu pra R$48 Na região da Argentina Mas eu acho que E eu diria pra você Esperar mais Porque esse jogo É muito antigo Ele foi lançado em 2009 2010 se não me engano Entre essa faixa de tempo aí E pagar R$100 nele Hoje em dia Eu acho que tá muito caro Eu diria pra você Sei lá Assinar o Game Pass aí E jogar ele É realmente Até porque Assim Se fosse R$100 Ele tivesse Incrível E se abrisse Se eu ligasse no Switch E chorasse de felicidade Tão bonito que tá o jogo Tudo bem Mas Não sei Mas realmente Ele é um jogo bem velho né Se você parar pra pensar É eu tô vendo aqui ó Ele foi lançado em 2000 Pera aí 2010 mesmo 14 de maio de 2010 Se você quiser comprar A versão original Na Steam Tá R$28,99 né A versão O preço padrão Então você pode até esperar Por promoção Que vale a pena Ele já foi dado de graça Na Epic Games também E se você quiser comprar A versão original no Xbox Ele tá custando R$48 E se você quiser comprar A versão de Xbox Series X E S É a versão remastered né Você paga R$99 Que é o mesmo preço do Switch Então assim Questão de preço Tá compatível com As versões De outros consoles Que rodam melhor Mas é aquilo né Tá ruim Mas pelo menos é portátil Então é o Se você quiser Colocar na balança E ver o que que Vale mais a pena pra você Se você acha que portabilidade É uma coisa que importa Compra então É Até porque assim Se realmente ser portátil É o que mais importa Faz sentido Vai no rolê portátil É isso Agora se não importa Tanto assim Pô a Steam tem Sempre um monte De promoção Coloca lá Espera um pouco Quando tiver promoção Pega também Exatamente Se você tiver um PC Minimamente bom Eu garanto que ele roda melhor Do que a versão de Switch Sim Muito bom Então agora falando de PC Vamos falar da Steam Porque a Valve Subiu os preços regionais Sugeridos E preocupou todo mundo aí Até mesmo eu Porque antes no Brasil A Valve tinha mantido o dólar A 2,29 Agora é 3,49 Então em comparação Com a Argentina e Turquia Que tiveram um preço Muito mais elevado De 60 dólares Agora eles tiveram Os jogos de 60 dólares Por exemplo Pra você ter um parâmetro Eles aumentaram 450% de valor Nossa Então eu não sei o que a Valve Tá fazendo Mas tá ficando muito caro As coisas Jogos de 20 dólares Que custavam 37,99 Agora estão custando 59,99 Um aumento de 58% Gente Ok Levando em consideração A inflação O aumento do dólar e tudo mais A Valve tava segurando Faz tempo o preço né Tava praticamente congelado O preço dos jogos ali Mas sem jogo Já que por exemplo God of War O jogo da Sony Ele é lançado a 300 reais Pra gente Então até mesmo no PC Tá ficando caro ser gamer É Pior que tá Temos que nos preparar Pra futuro sombrio Nossa que tristeza É ou você Como é que o pessoal fala né Costuma dizer Ou você usa o Steam Steam verde aí Se você achar que Apertou o calo Né Você usa aí Deixa eu me corrigir aqui Aliás eu falei 300 reais Mas o God of War Foi lançado a 199 reais No PC No Steam Nossa É levemente assustador O fato de você ter falado Mais do que o dobro E fazia sentido Porque realmente Os jogos estão saindo 300 reais Eu não achei estranho Eu fiquei Não é Deve ser isso mesmo Nossa Então o God of War Por exemplo Ele saiu A 200 reais Pra gente Porque originalmente Ele tá 50 dólares Em dólar Dólar americano Ah tá Então tá um pouquinho mais Tá coisa de 4 reais O dólar do Steam né Se você levar em consideração Mas mesmo assim É A única coisa que Anima a gente Ou que dá alívio Pelo menos É que os jogos do Steam Tendem a cair de preço Bem rapidamente Então tem muitas promoções De verão De inverno De natal Fim de ano Steam faz um monte de promoção Uhum Tem promoção de final de semana Aleatório né Muito bom É exatamente Tem várias chances De você comprar o jogo O God of War Por exemplo Ele foi lançado 200 reais Mas recentemente Em junho Ele esteve por 160 Então é só você ficar de olho Ainda acaba sendo mais viável Do que você jogar nos consoles Que é bem mais caro Esses jogos aí Não God of War né Se você tiver um Playstation 4 por exemplo God of War Você consegue encontrar Por 30 reais Porque foi lançado faz tempo Mas é isso Agora vamos falar de Fallout O Fallout 4 Vai ter atualização gratuita Para o Playstation 5 Xbox Series X E S E PC Exatamente O jogo foi lançado Faz muito tempo Ele saiu em 2015 Para os consoles e PC E agora ele está recebendo Essa atualização Para fazer ele rodar A 60 FPS E sem falar também Que ele vai ter um Modo de qualidade Para você rodar a 4K Correção de bugs E conteúdo bônus Do Creation Club Se você tiver interesse Nisso A gente não teve uma data Hiper específica Mas Em tese Em 2023 Está chegando Essa atualização É de graça Está ótimo Porque A gente compra Console novo Esperando que os jogos Rodem de forma melhor Neles Então eu fico contente De ver esses jogos Sendo atualizados Para rodar de forma Aproveitar o máximo Que esses consoles Tem a oferecer Gosto bastante Total Mas é isso Fallout 4 Vai rodar 60 FPS No Playstation 5 Xbox Series X E S E PC Eu espero também Que um dia chegue Para a Switch Quem sabe Um dia Eu tenho mídia física Dele nunca Coloquei no meu console Até porque agora Eu tenho um Xbox Series S Nossa que triste Pois é É que eu comprei Ele veio junto Com o Xbox Um ano usado Que eu comprei em 2019 Ah tá Mas eu Acabei baixando ele Para o Game Pass Porque é mais conveniente Apesar de eu ter Ele em CD E mídia Uma mídia física Te olhando Chorando ali No cantinho da estante Esperando o dia Que ela vai brilhar Você ignorando Exatamente Aí você olha Para ele Enquanto aperta o botão Para comprar a versão digital Ah na verdade Eu comprei né Eu peguei mais cheio Do Game Pass mesmo Então tá ótimo Ah justo E falando em brilhar Esperar um dia Para brilhar Olha quem está brilhando novamente É o Age of Mythology Retold Porque para quem Que é fã de Age of Mythology Fique sabendo Que ele vai voltar A um jogo de 2002 De estratégia E tempo real De PC Então ele vai voltar Em quando? Não tem uma data específica ainda Em nenhum gameplay Mas Pelo menos a gente Tem essa esperança De que ele vai chegar Com gráficos novos E totalmente revitalizado Assim como Age of Empires Recebeu recentemente Uma quarta edição Um quarto jogo Além de três jogos Completamente refeitos Do zero Que são os Age of Empires 1, 2 e 3 Remastered Que eu chamo de remake Porque eles são muito bonitos E bem feitos E divertidos também Bem legal E bem bom A gente receber essa notícia 20 anos depois Do que o primeiro jogo saiu É então Nossa Eu nunca imaginaria Que um jogo com Age of Mythology Receberia um remake Barra remaster Porque Pelo menos na minha bolha Na minha vida toda Eu tive muito mais Atenção para o Age of Empires Do que esse Não sei como é que as pessoas Eu vejo muita gente Falando que gosta muito Do Mythology Mas eu prefiro Eu sempre prefiro Age of Empires Não sei porquê Acho que eu não me liguei tanto Em mitologia grega e tal É, mitologia sempre foi uma coisa Que me chamou muita atenção Então Se tinha mitologia no nome Eu tava achando incrível Você é um dos fãs De Age of Mythology? Gosto, gosto Eu gostava do Age of Empires também Mas Dos dois, né Mas Pô, a mitologia é muito divertida É, com certeza Acho que Com certeza vai chegar no Game Pass, né A maioria dos jogos da Microsoft Chegam diretamente no serviço Mas se você tiver algum Por algum motivo quiser Reviver os velhos tempos Você ainda pode Comprar o Age of Mythology Extended Edition No Steam Por R$55 O preço base Mas ele vive em promoção Por cerca de R$11 Então Se você quiser dar uma Se você quiser dar uma tentativa nele Antes de você Adquirir ou assinar o Game Pass Pra jogar essa versão atualizada Ou simplesmente matar a saudade mesmo Vai lá e compra Porque Dizem que ele é tão bom Quanto tem Age of Empires Então Eu Confio na qualidade de Age of Empires Então se a pessoa fala Que é tão bom quanto Vale a pena Sem falar Que essa versão Extended Que eu acabei de falar sobre Ela já é uma versão Remasterizada Então você vai ter um gostinho Do que é jogar o Mythology Uma versão mais bonita Uma versão bela Isso Versão atualizada Para os tempos modernos De pessoas exigentes Isso E na família aí De Age of A gente vai falar agora Do Empires Porque vai chegar No Xbox E no celular Uma celebração De 25 anos Do segundo jogo Olha só que bonitinho Poxa finalmente Age of Empires Chegando para o console Eu não sei porque Que o Age of Empires Nunca chegou para o console Viu Porque na época do Playstation 2 A gente tinha o Age of Empires 2 Não sei se você lembra Lembro E era muito interessante Porque você O Playstation 2 tinha Porta USB né Então o que eu fazia Você podia jogar com o controle Que era terrível Terrível Mas você podia Conectar o seu mouse Teclado também Então você jogava com esses dois Naquela época Ai muito legal É eu achei Inclusive Eu achei que já tinha Em alguns outros consoles E eu só não sabia Mas triste que não tinha Que bom que tá vindo então Porque realmente É estranho não ter né É então É um jogo É muito fácil Você adaptar Não vou falar que é fácil Porque eu não sou game designer né Mas É muito tranquilo assim Você transportar um jogo de PC Como uma estratégia de tempo real Como Age of Empires Para o console Porque a gente já tem Vários jogos índices Por exemplo Que já fizeram isso E existe já A prova de que funciona Muito bem nos consoles Porque por exemplo Se você colocar crossplay Daí beleza Daí vai ficar um pouco Lindo de desvantagem Porque é indiscutível Que se você jogar com o mouse E teclado Um jogo de estratégia Você vai ter muito mais vantagem Do que a pessoa Que tá no console Mas se não tiver Ou se você tiver a opção De bloquear esse crossplay Você joga apenas contra pessoas Que tão jogando no console também E tem a mesma limitação que você Daí fim Pronto Vocês se decidem lá Na batalha E quem vai chegar Vai ser o Age of Empires 2 Definitive Edition E o Age of Empires 4 Não entendi por que o terceiro Não vai chegar Mas pelo menos vai chegar os dois Dar um pulo ali né É que o terceiro É muito adorado Pra falar a verdade O terceiro ele é bem Ele é um ponto fora da curva Porque ele muda alguns conceitos Do Age of Empires Originalmente falando Como por exemplo Você tem assim Heróis Tipo um Warcraft Dota Sabe Tem heróis Que você leva o seu exército Pra explorar o mapa com eles Coleta recursos e tudo mais E você não precisa mais Coletar comida E levar pra sua base Só coleta comida Manda os seus personagens Pra os trabalhadores E eles coletam comida ali mesmo No corpo Assim vale também Pra árvore Pra ouro e tudo mais Tem essas mudanças aí Mais sutis Mas eu tô muito mais curioso Pra falar a verdade Pra esse Age of Empires Mobile de celular Eu nem faço ideia De como ele vai ser Nossa Nem ideia também Mas tô na expectativa Espero que seja muito bom Jogos estratégicos Costumam ser bem compatíveis Com o Touch Porque é praticamente O mouse e teclado Que você tá usando ali Mas tem que fazer Os comandos bem feitos Na tela Porque o teclado Faz falta em Touch Não, total É, se tiver bem feito É até mais gostoso De jogar no Touch Dependendo de como eles fizerem Do que no mouse e teclado Mas realmente Tem que tá bem Bem feitinho assim Pra poder superar Exatamente E com isso A gente vai ficando por aqui Essa aqui é a última notícia Da versão demo Que você ouviu Novamente Se você quiser Apoiar a gente Vai lá em apoia.se Barra jogando casualmente Ou olha o link Na descrição E você simplesmente clica aí Se você acha que vale a pena Apoiar a gente Tudo que a gente falou Por causa de tudo Que a gente oferece pra você Vai lá E nos apoie financeiramente Todo mês Com o seu dinheiro Que a gente continue existindo Por mais tempo E recompense você também Por nos ajudar Até a próxima semana Um beijo Tchau Tchau Este podcast Foi editado por mim Jason Minhong Edita eu Arroba gmail ponto com